Oi gente, aposto que muitos de vocês colecionadores de facas já ouviram falar ou até mesmo possuem uma Gerber Strong Arm. Pois é, a Gerber fabrica facas para o exército dos Estados Unidos desde 1968. Ela é excelente para situações de sobrevivência e combate. Essa faca foi projetada em torno dos fundamentos do treinamento de sobrevivência militar. Os materiais, o formato e a construção dessa faca foram feitos para dar ao usuário o equilíbrio certo entre desempenho e praticidade. Olha, ela custa aí no mercado brasileiro em torno de mil reais. A Strong Arm é muito utilizada pelos militares americanos, soldados do exército e fuzileiros navais porque ela é leve, pesa 205 gramas. E os militares costumam carregar 30 kg de bagagem em suas expedições. Então, é uma vantagem super grande. Ela é usada pelos fuzileiros navais por ser inoxidável e muito resistente à corrosão nas praias. Outro motivo é que ela é portátil. Sua lâmina mede 12,2 centímetros de comprimento e muitos especialistas em luta corpo a corpo preferem lâminas pequenas para o embate. Seu comprimento total é de 24,8 centímetros. Ela possui uma bainha com um sistema modular incrivelmente versátil. Seus componentes possibilitam que você carregue a faca verticalmente com o mole, horizontalmente no cinto ou na perna. E se você remover as tiras de encaixe, elas ficarão finas o suficiente para caber na bota, na cintura da calça ou até mesmo no bolso. A bainha possui uma trava e retenção sólidas que mantém a faca travada com firmeza e segurança. Parece ser uma bainha muito bem pensada, o que é um ponto muito positivo. Olha, essa faca é muito bem feita, durável e tem melhor desempenho do que muitas facas por aí, pode acreditar. Seu aço é confiável. Sua lâmina de aço inox 420HC suporta bem cortar e bater. A ponta da faca resiste bem ao abuso. Ela vem com o acabamento da lâmina em cera coat. E embora o revestimento dessa faca se desgaste com o tempo, ele fornece ampla resistência à corrosão para a lâmina. Sabe, o tratamento térmico dessa faca, ele é bom o suficiente para dar a ela a durabilidade necessária para o uso pesado e sem impossibilitar o seu afiamento. Ela é fultangue. A sua construção fultangue dá mais resistência ainda para a faca. Seu cabo é em nylon reforçado com fibra de vidro. É leve e aparentemente forte. E para uma aderência adicional, a Gerber colocou uma textura de borracha extra em torno desse cabo. É uma camada adicional com um padrão de diamante, um diamante bruto. A textura desse cabo, ela tem uma leve elasticidade. Então, quando você aperta com força, ele se adapta e preenche a sua mão. Isso torna confortável segurar a faca com firmeza por longos períodos de tempo. E o padrão de diamante, ele oferece uma boa aderência antiderrapante sem machucar a mão. No final do cabo, tem um pomo de quebra-vidro com um furo para colocar para corde. Agora, quanto ao formato da lâmina, bom, o formato da lâmina é drop point. Eu considero essa ponta eficaz para a maioria das tarefas e uma ponta bastante resistente. Ah, você encontra essa faca em duas versões. A lâmina lisa e a serrilhada. E também tem duas versões de cores. A preta e a coyote. Infelizmente, a maior parte das facas Strong Arm vendidas no mercado aqui no Brasil, são falsas réplicas. Então, toma cuidado na hora de comprar a sua. Fica a dica, ok? Concluindo, a Strong Arm é uma faca que se esforça para ser um pouco de tudo. E na maioria das vezes, consegue. E aí, gostou desse vídeo? Então, se inscreve no canal, deixe um like e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Obrigada por assistir até o final. Vou adorar ler seu comentário. Escreve aí. Vou responder cada um, te garanto. Um abraço. Tchau.